Nova pesquisa hoje, Instituto FSB contratada pelo Banco BTG Pactual para as eleições presidenciais, números no nosso site, vamos dar uma olhada como é que ficou a corrida eleitoral. Gente, Luiz Inácio Lula da Silva segue liderando, ele oscilou 3 pontos percentuais para cima, agora tem 44% das intenções de voto, isso dá entre 47 e 48% dos votos válidos. Bolsonaro aparece no mesmo patamar que tinha na última pesquisa, 35% das intenções de votos. Como eu disse para vocês, em relação à pesquisa última que foi divulgada no dia 12, Lula subiu 3 pontos, Bolsonaro seguiu na mesma pontuação. Ciro Gomes do PDT apareceu com 7% e Simone Tebet com 5%, portanto eles estão tecnicamente empatados. Os dois perderam 2 pontos em relação ao levantamento da semana passada. A Soraya Tronic, do União Brasil, tem 1%, os demais candidatos não pontuaram, brancos e nulos são 4%, quem não sabe ou preferiu não responder, 3%. A FSB fez 2 mil entrevistas por telefone entre os dias, perdão, 16 e 18 de setembro, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR 07560-2022. E aí E aí